Tudo bem, gente? Hoje eu separei um material especial para vocês. Eu vou mostrar como você vai poder usar o Photoshop para criar um cartaz do Debolidor, do seriado na Netflix. O objetivo nosso é chegar nesse resultado. Eu vou fazer focado em History, tanto que Instagram, Facebook e WhatsApp. Então o formato é um pouco diferente. Eu vou selecionar alguns arquivos dessa nossa referência final. Eu vou selecionar alguns arquivos para a gente começar o nosso trabalho. Vou selecionar esses elementos da imagem, abrir com Photoshop. Ele vai abrir em Abas e vou criar o formato que a gente vai trabalhar, que vai ser trabalhado. Eu vou no menu File, New e vou focar num formato com uma largura de 1080x1920. É o mesmo padrão HD, só que é um padrão vertical. Vou dar OK e vou selecionar a minha primeira imagem que vai ser usada. Vou pegar Move Tool e arrastar até o documento que vai ser utilizado. Arrastei, eu ainda estou com a Move Tool. Ctrl T, vou apertar o Shift e dimensionar o objeto. Eu posso centralizar. Se bem que aqui centralizar, pode até descentralizar. Ficou um pouco descentralizado porque depende da fotografia. Fechei a minha primeira imagem. Não vou usar, vai ficar um arquivo mais limpo. E vou selecionar o meu Splash. Já deixei pré-moldado aqui para vocês. Vou arrastar e vou soltar dentro do documento. Coloquei ele aqui. Vou fechar o Splash. Vou vir para outro elemento aqui. Eu vou vir para o personagem, para o herói. Arrasto. E solto. Esse elemento eu vou renomear. Eu vou chamar de Splash. E esse aqui eu vou chamar de personagem. Vou apertar o Alt entre uma camada e outra. Ele faz o recurso chamado Clipping Mask. Vou fechar esse arquivo também para ficar organizado. E vou puxar esse demolidor para a nossa composição. Vou colocar um pouco de transparência para poder fazer o layout. Acho que está em uma posição legal. Alt, ele pegou o formato. Vou chamar de Demo. E vou colocar a opacidade de novo. 100%. Vou usar um recurso que chama Máscara. Enquadrei um pouquinho mais para baixo. Vou selecionar o meu pincel. E vou colocar, clicar nesse ícone para ativar a máscara. Eu tenho essa folhinha de papel extra. Quando eu pinto de preto, eu aumentei o tamanho do brush. E vou colocar ele desfocado, o meu hardness do meu brush. Eu arrasto, ficou desfocado. Só que eu vou aumentar o tamanho do meu size do brush. Então, eu aumento a transição. Vou puxar ele um pouquinho mais para baixo. Ctrl+, e vou puxar o meu outro elemento. Vou fechar o demolidor que eu acabei de colocar. E vou puxar o outro elemento que tem os personagens. Ctrl-A, Ctrl-C, troco de documento e vou ouvir no Ctrl-V. Alt, pegou o formato. Ctrl-T, vou colocar uma transparência. Ctrl-T e vou descer com Shift. Shift e coloco aqui. Ctrl-T, vou diminuir um pouco mais. Vou deixar assim. Só que acontece o seguinte, não ficou tão legal. Vou diminuir mais ainda. Por quê? Porque ele ficou um buraco aqui. Eu vou pegar um brush, já que ele está terminando na parte preta. E vou pintar aqui. Um brush. Alt, vou chamar de Demo 2. Demo 2, ele já estava com Alt. Alt, ele pegou o formato do meu splash. Todos esses elementos, observa que tem uma setinha. Eles estão vindo para cá. Chama Clip Mask, para reforçar. Vou jogar mais para cá. E vou fazer uma transição na personagem aqui. Vou clicar a máscara. B de Brush. E mais uma vez eu vou pintar de preto aqui. A minha transição. Vou puxar mais para o lado. Tá bom. Vou deslocar ele um pouco, o meu personagem, um pouco para cá. Para ficar dando mais destaque para ela. Fechei. Ctrl menos. A arte está fechada. Agora eu vou trazer alguns elementos extra para a nossa composição. Vamos ver a referência. Eu tenho o Demolidor. Eu vou puxar o Netflix e a logo. Abrir com o botão direito. Abrir com o Photoshop. Vou selecionar com o retângulo. Botão direito aqui. Com a setinha. Pega o retângulo. Netflix. Ctrl C. E vamos para o nosso elemento. Eu joguei no meio sem querer. Vou apertar o Alt para tirar. Move To. Vamos fazer de novo. Eu dei Ctrl V. Eu vou para a última camada. Ele sempre cola em cima da camada ativa. Então eu dou Ctrl V. Ctrl T. Shift. Vou colocar aqui. Vou pegar a varinha mágica. Botão direito. Aqui. Vou pegar a varinha mágica. Delete. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Eu resolvi fazer essa. Coloquei a logo do Netflix. Netflix. Alt Tab. Voltei. E vou pegar a minha logo do Demolidor. Botão direito. Abrir com o Photoshop. Ctrl A. Ctrl C. Ctrl V. Eu tenho um pepino aqui. Porque a minha logo está pequena. Vou separar isso aqui. Está na mesma camada. Ctrl X. Ctrl V. Eu tirei e dividi essa camada em duas. Eu vou jogar aqui. Original Netflix. Vou deixar pequenininho mesmo. E o Demolidor. Vou chamar aqui de Original Netflix. E vou colocar aqui. Junto para ficar organizadinho. Os dois juntos. Tá? E esse elemento aqui. O Demolidor. Eu vou dar um Ctrl T. Shift para ir proporcional. Vou colocar aqui. Não tão grande. Porque eu já estou fazendo uma coisa que não é tão interessante. Que é aumentar uma imagem. Tá? Depois eu posso fazer um vídeo. Se vocês tiverem interesse. Vocês podem colocar aí embaixo. Me falar se vocês têm interesse. Que eu faça um vídeo de resolução. Que eu fale mais detalhes. Eu vou chamar aqui de Demolidor. Logo. Então eu tenho essa estrutura. Já montada. O que falta para fechar? O tratamento de cor. E a informação de texto. Deixei até o textinho digitado aqui. Para perder menos tempo no trabalho. Copiei aqui. Ctrl C. Alt Tab. Vou selecionar a ferramenta de texto. E vou clicar. Ctrl V. Ctrl A. Vou trocar para preto. E vou aceitar a transformação. Aceitei. Ctrl T. Shift. Vou pegar a setinha. A ferramenta de texto. Aceitei. Ctrl A. E vou fazer o seguinte. Cliquei aqui para abrir a barra de propriedades. E vou colocar centralizado. Já estava. Se você não tiver. Você faz esse ajuste. Caracter. Está legal. Entrelinhado. Eu coloquei 90. Não está legal não. Eu vou melhorar isso aqui. Está muito grande o espaço de uma para a outra. Eu vou. Deixa eu ver a referência aqui. Alt Tab. Eu vou aumentar. Ele está com 66. Eu vou colocar. Isso aqui é menor um pouquinho. Eu vou colocar aqui. 40. Vou diminuir. Vou dar um Ctrl A. E diminuir esse entrelinhado para 70. Melhorou. Pego a Move Tool. Ctrl T. Shift. Vou deixar pequenininho aqui. Tudo que tem que estar centralizado. Eu vou pegar Netflix. Ó. Netflix. Original. E o texto. E até a logo. E vou mandar selecionar em relação background. E mandar alinhar em relação ao meu meio. O que eu tenho agora? Eu tenho meus elementos organizados. Eu só vou fazer uma coisa para fechar. Mais um elemento para fechar. Vou criar uma camada preta aqui. Que eu vou chamar de vinhete. E vou pintar isso aqui de preto. Pegar o balde. E pintar de preto. Quando eu pintei de preto. Falta duas coisas. Isso. E mais um detalhezinho. E eu vou pegar um Elliptical Mark Tool. E vou fazer um cálculo. De desfoque. Que vai ser de 200. Daqui para cá. Então eu vou colocar no Feeder 200. Coloco o valor. E ele vai. Apagar. Dando uma ênfase para o meio. Se eu não fizesse isso. Se eu não colocasse o Feeder. Só para vocês verem. Voltei. Coloquei o padrão que é zero. Ele ia fazer isso aqui. Delete. Fica feio. Seco. Então eu quero essa transição. Então eu fiz essa transição. De 200 pixels. Delete. O que ele fez? Só que eu coloquei 20. Não dá certo. 200. O que ele fez? Ele fez essa valorização interna. Para fechar o meu cartaz. Eu vou fazer só um ajuste de cor nele. Eu vou selecionar esse elemento. E vou colocar um Heal Saturation. E vou mandar ele colorizar. De acordo com a minha matiz. Depois eu posso fazer um vídeo também. Se vocês tiverem interesse. É só marcar aí embaixo. Que eu posso fazer um vídeo sobre ele. Eu vou escolher uma cor. Posso colocar mais avermelhada assim. Eu puxar para cá. Vou puxar para cá. E vou aumentar a saturação. Deixa mais avermelhada ainda. E essa foi a dica de hoje. Em que criamos uma peça. Para o History do Facebook. Instagram. E WhatsApp. E de quebra. Aprendemos e exploramos recursos do Photoshop. Como canais. Máscaras. E textos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí